Todo mundo sempre quer saber como é que foi a gravação do Across the Universe. E foi assim. Era um domingo, dia 4 de fevereiro de 1968, final da tarde. Eu tava lá com umas amigas esperando os Beatles, que estavam lá dentro gravando. Aí a gente tava ali conversando e tal, rindo. De repente o Paul veio lá de dentro e perguntou Alguma de vocês consegue dar uma nota aguda? E eu imediatamente falei, eu consigo. Porque eu cantava desde pequena em coral de colégio e tinha aula de campo, essas coisas todas. Aí ele falou, pera um instantinho, foi lá pra dentro. Deu aquela confusão, o pessoal, o que será, não sei o que. Ele voltou e disse, vem comigo. Fui lá pra dentro, por dentro do estúdio, estudo grande, enorme. Tavam os 4 Beatles lá, o George Martin, opção de outras pessoas, o Neil, o Mal, o Engenheiro. Aí eu fiquei assim, meio tímida, né, aquele monte de gente e tal. Eu pedi o Paul, posso chamar uma amiga minha? Fui lá fora, apanhei a Gabe. Aí eles começaram a passar a música pra gente. O Paul no piano, o John no violão. O George, sentado no chão, acendeu os incensos. Tava tocando um instrumento indiano. E o ringo, nessa altura, eu não sei onde é que tava, porque eu só ficava olhando pro John o tempo inteiro. Quando a gente começou a cantar, o Paul veio e arrumou meu cabelo e botou aquele fone, né? E me ensinou, olha, fica com o ouvido coberto e outro descoberto. Falei, tá legal. Aí veio o John e falou, olha, você vai cantar comigo nesse microfone. Você tem que ficar bem pertinho de mim e cantando reto pro microfone, que ele é direcional. Aí eu falei, tudo bem. Tava eu ali, né? 16 anos, totalmente obcecada pelo John. E ali a centímetros da sua boca, do seu cabelo ali do lado, tudo ali tão pertinho. Eu, né, um ano atrás, estava inocentemente no leme, jamais imaginaria que algum disso poderia acontecer, né? Tá tão perto assim do meu ídolo. Foi aquela loucura. Foi uma tortura total. Eu não conseguia nem piscar, nem nada. Fiquei ali cantando, nem sei como. Pra me salvar de uma situação daquelas, só mesmo o meu querido Paul, que chegou e falou, vem cá, vamos gravar aqui comigo o meu microfone. Eu ainda estava pertíssimo do John, mas do lado do Paul, a coisa ficava bem mais relaxada, bem mais tranquila. Ele geminiano, como eu, muito brincalhão e tal, me deixava muito à vontade. Aliás, ele sempre, ele tinha mania de, qualquer coisa que ele lesse no jornal sobre o Brasil, ele vinha me contar. Você leu no jornal? 40 graus no Rio de Janeiro. Ó, enchente, tá dando enchente no Rio de Janeiro. Sempre me contava essas coisas. O Paul tem um jeito todo gostoso de cantar, sabe? de pé, assim, bem relaxado. Às vezes ele fecha os olhos, aí vai se mexendo, assim, conforme o ritmo. Pô, o John, sem dúvida, eram os que mais apareciam, até pelo próprio temperamento deles. Eles tinham uma cumplicidade, assim, os dois, que era, assim, barato de se ver os dois juntos. Eu curtia demais. Ficava prestando atenção nos dois juntos. George, mais na dele. Meio temperamental, às vezes, mas também gente muito fina. O rimbo alegre, descontraído, assim, brincalhão, barato. Muito querido por todo mundo. Eles tinham um lance que, por exemplo, alguém falava uma frase, algum deles falava uma frase, aí um começava a tocar, e os outros seguiam. Inventavam uma música, um rocão, um negócio qualquer, em cima de qualquer frase, qualquer besteira que você falasse. Isso eu achava o maior barato. Engraçadíssimo isso. Pra mim, que tive essa oportunidade fantástica de conhecê-los um pouco, conviver um pouco com eles, ficou uma impressão, assim, muito boa de pessoas que, apesar desse sucesso enorme, se mantiveram tranquilos, normais, rapazes da idade deles, sei lá, era uma sensação, assim, você estava ali conversando com, vendo, né, um Beatle, mas, peraí, ele é um cara comum. Hoje, 20 anos depois, a música deles continua atual. Você bota um disco na vitrola, podia ter sido gravado ontem. E gostar de Beatles não depende de idade, nem de raça, de nada. Qualquer pessoa pode gostar dos Beatles. A garotada está curtindo demais os Beatles, o pessoal mais velho também já gosta demais. Afinal, eles foram o maior fenômeno da história do rock. Não tenho a menor dúvida quanto ele.